Ei cara, quem é você? Que história é essa de seu mal absoluto? Alguém fez minha casa desaparecer E eu tô irritado querendo acabar com tudo Sinceramente eu não me importo com quem cê pensa que é Mas não sai falando que é monstro ou vão te descer a porrada Pensando bem ver que você não é mesmo quem cê diz que é Fala sério, tentou ser um monstro e virou uma cópia barata Mano sai fora, qual é seu problema? Por que tá vindo? Puxa a briga do nada Mas só que tá aqui, escuta uma coisa, eu vou te dizer uma parada Ficou irritado porque falei mal do cosplay e agora cê quer me bater? Então bate, tá com medo, cuidado só não vai doer Você é mesmo o garoto, cosplay engraçado Assim você vai deixar o velhote envergonhado Fica arrebentando dois jogos Fica essa briga sem parar, veste crash Você tá fazendo a criança chorar Pode relaxar garoto, cê quer que eu pare ele só que na base do soco Eu prometo vou impedi-lo, ei, só que se eu matar Dito isso, vamo leva essa luta pro outro lugar Ei, você tá um pouco mais forte, eu tô gostando disso aqui Deu tempo de rasgar minha roupa e ainda trocar de skin Me distraí por um minuto e quando cheguei já era tarde Pela primeira vez em anos senti algo de verdade O que você fez? Como você foi capaz? Mais uma vez Eu cheguei tarde demais Cê sempre falou que eu chegava na hora Mas só apareço quando algo destrói Só que genos me perguntam a todo instante Se tem o mesmo instinto de herói Pela primeira vez Eu vou lutar a sério, lutar a sério Quero te mostrarei O meu poder completo Mas só soco sério O que eu mais desejava você realizou Só que da maneira errada você me testou Quero ouvir seu plá 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 Quando perder aqui E nós vamos lutar Até onde nós cair Série, mortalmente séria Soco sério Eu acho que tudo bem se dessa vez eu for com tudo Afinal você se gabou de não morrer depois de um morro Segura o núcleo em uma mão, vamos em frente Até porque um só braço é mais que o suficiente Cala a boca Eu não te perguntei Onde a gente cê tá? Eu só mandei lutar Pra onde estamos não importa Primeiro eu vou acabar contigo E só depois eu vou pensar em uma forma de voltar Tá de brincadeira, largar de besteira Já chega de toda essa enrolação Cê tem quantos anos que truque barato Esquece essa merda e resolve na mão Sério, mortalmente sério Rádio de mesa iniciada Copenando o golpe, o chão se rompeu Transformando o jupiter em nada Indo de baixo pra cima Depois de cima pra baixo Da esquerda pra direita Alternando cada lado Com o soco serão de amassar Não paro, faço o que eu faço? Disse que ia me copiar então porque a gente vai dar fraco Ande, se levante, me copie, tente de novo Percebeu que eu tô ficando mais forte a cada soco Esse não era o motivo de tudo Me faça lutar com a força total Você não é um outro Então se levante e faça dessa luta mais um teclão Que legal que você usou Mas calma aí Mas calma aí Por que eu não te mato? Eu não levo muito jeito pra isso Mas é porque eu prometi O garoto me pediu lembrar E é o final de contas Eu acho que Ainda sou um herói no fim De alguma forma eu volto no passado Salvo todo o planeta da destruição Deixa o outro leva fama pelos meus atos Tenho que ir pois hoje é dia de promoção Pela primeira vez Pra não lutar a sério Lutar a sério Quero te mostrarei O meu poder completo Deixa o soco ser Tudo que eu mais desejava você realizou Só que da maneira errada você me testou Quero ouvir seu bla 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 quando perder aqui E nós vamos ocultar Não tem mais cair